Ituporanga e Rio do Sul representam o Alto Vale do Itajaí na etapa nacional do sétimo prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora. Em 2024 estamos com duas cidades aqui do Alto Vale concorrendo ao prêmio Prefeitura Empreendedora, que é o município de Rio do Sul, que já foi campeão a nível estadual e nacional como cidade empreendedora. E para esse ano nós temos uma novidade, que é o município de Ituporanga, que está concorrendo na categoria de turismo, onde nos últimos anos Ituporanga vem desenvolvendo várias ações na área de turismo, sempre focada para o desenvolvimento das empresas, das propriedades rurais do município, com isso gerando mais renda, gerando mais emprego, atraindo mais turistas de todo o estado. E Rio do Sul concorre na categoria de desburocratização, com várias ações internas dentro da prefeitura, que melhora a vida do empresário, do empreendedor aqui no município. Então, estamos felizes com essa conquista e a conquista é de todo o município, é de toda a gestão pública municipal, que fez diversas ações focadas no empreendedorismo, focadas em melhorar o ambiente de negócios. A expectativa é muito positiva em trazer a premiação nacional para a nossa região, e as equipes trabalharam de forma muito árdua em trazer, em escrever o projeto, em comprovar evidências. E é um grupo de comissão nacional, com consultores a nível nacional, que fazem a avaliação do projeto. Então, nós vamos conferir aí, esperamos ter um resultado positivo para a nossa região no Alto Vale, para evidenciar cada vez mais a nossa região e colocar ela em destaque a nível nacional.